Olá, boa tarde. A massa de ar seco que deixou o tempo firme aqui em Santa Catarina se afasta em direção ao oceano e com a umidade vinda do mar podemos ter chuva fraca em algumas cidades do litoral e vale do Itajaí. Mas a quinta-feira terá sol com aumento de nuvens em boa parte do estado e as temperaturas permanecem elevadas. Máxima de 32 graus no sul, no vale do Itajaí e no norte catarinense. E amanhã o tempo permanece assim. O sol aparece na maioria das regiões em boa parte do dia com mais nuvens nas áreas próximas do litoral e pode chover fraco em algumas cidades mais no início da manhã e na parte da noite. Bom, e já que estamos falando de tempo, cientistas anunciaram que 2015 foi o ano mais quente do planeta Terra, pelo menos desde que começaram a registrar as temperaturas. De acordo com a Agência Espacial Americana, a NASA e a Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a principal contribuição para a temperatura tão elevada foi a presença forte do El Ninho, fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Mas segundo os pesquisadores, mesmo se não houvesse o El Ninho, ainda assim 2015 seria o mais quente, porque segue um padrão de aquecimento que vem acontecendo nas últimas décadas, causado pelas altas emissões de gases de efeito estufa que provocam as mudanças climáticas. Bom, já que não temos para onde fugir, vamos fazer a nossa parte e cuidar mais do nosso planeta?